Wildlands Não sou mentiroso Matei milhares Eu abasteci mais viciados Que as três maiores empresas farmacêuticas juntas Roubei crianças de seus pais Esposas de maridos Apaguei gerações inteiras Mas mentir Isso nunca fiz O resto são ofensas contra a humanidade Mentir é uma ofensa contra si mesmo Sou o chefe da organização Santa Blanca Que você chama de cartel Eu tive um sonho Sonhei com uma terra onde podíamos plantar nossa coca Produzir nossa cocaína Onde podíamos tocar nosso negócio Livres da interferência da polícia Do exército Dos Yankees No meu sonho Uma avó feminina me perguntou Sonho? Minho? E se você tivesse seu próprio país? Como Moisés Guiei meu povo para a terra prometida Bolívia Viemos pra cá Compramos os campos de coca O que não deve comprar tomamos Compramos a polícia O exército Vamos lá começar Os políticos Estávamos na iminência de nos tornarmos o próprio governo Está tudo bem? Anda amigo De criar um narco-estado A nação de Santa Blanca Jogo top Semana passada detonaram um explosivo tosco do lado de fora da embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Bolívia Dois fuzileiros da guarda foram feridos Dois dias depois Um agente da CIA no centro da Bolívia Nos forneceu essas imagens Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA Ricardo Rick Sandoval Meu amigo Sandoval da Estava há seis anos investigando Está tudo bem amigo Martim Contigo Está tudo ok Na nossa opinião Sandoval é que era o alvo da explosão O que a bomba da embaixada não havia conseguido realizar Foi completado pessoalmente Sandoval foi capturado Torturado E morto Depois o seu corpo foi todo morto Temos que recuperá-lo Nosso alvo O grupo responsável pelo atentado na embaixada E pela morte do agente especial Sandoval É a organização de tráfico de drogas mais conhecida como cartel Santa Blanca Ontem eles eram apenas narcos Hoje eles são narco-terroristas Inicialmente o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano Formaram a unidade Uma unidade de forças especiais bolivianas Não saiu como planejado Milhares de corpos depois O governo boliviano implodiu em si mesmo Políticos, policiais e jornalistas Será que está para aumentar as legendas? Sem outras opções O novo presidente fez um acordo com Santa Blanca Parem de matar nosso povo Que nós olharemos para o lado Desde então Santa Blanca transformou a Bolívia No centro do comércio de drogas na América do Sul Com seus amigos no México Eles também têm uma rota livre para os Estados Unidos e o Canadá O único jeito de parar Santa Blanca de uma vez É desmantelando completamente Pedaço por pedaço Parabéns pelos 900 inscritos Obrigado amigo Martim Produção Muito obrigado Contra-man Segurança Influência Acima de tudo isso está Ele refe de los refes Chefe dos chefes O sueño O sueño O sueño Que venha muito mais amigo Martim É isso mesmo Ok Crie o seu personagem Amigo Gabriel Tudo bem grande amigo? Muito bem Género masculino Cabeça Rosto Rock Ah isto é Isto é mesmo Badass Eagle Walker É muito top Também acho amigo Martim Está tudo Grande amigo Gabriel Ainda bem que está tudo bem contigo Grande amigo Ok Não vamos perder muito tempo Aqui na Customização Vamos escolher um rosto Snake Snake Ok O Snake parece-me bem Ainda bem Obrigado amigo Martim Ah Desculpa Obrigado amigo Gabriel Ok parece-me bem o Snake Voltar Castanhos claros Pode ser Castanhos Ok Barba Empresário Ok Sem nada Sem nada Sem nada Fica um pouco esquisito Já joguei amigo Gabriel Já joguei um pouco Mas estou a começar de novo Vou Larguei o jogo Joguei um pouco e larguei Mas vou começar a jogar novamente Ok Agora Ok parece-me bem Empresário Pode ser Cabelo militar Raspado Rápido de cavalo Isto é o Steven Seagal? Undercut Comprimido Comprimido Do médio É lá Moicano Tranças Vamos aqui para O Undercut Amigo Gabriel Cor do cabelo Preto Ok parece-me bem E agora Detalhe do rosto Cortes de navalha É lá Cicatriz no olho Inchaço Queimadura Tá bom Sim eu sei amigo Ok E tá E agora como é que nós fazemos? Voltamos atrás Sim Aparência Roupas Torso Ok Camisa Camisa Fã das manhãs Parece-me bem Camiseta Ubisoft Os Recon LG Muito bom Ok Vamos Talvez assim Acho que assim Tá Colete Colete Ok Fui de vanguarda Calças Calças Ok parece-me bem Sapatos Bota de caminhada Bota de combate Bota de combate Tá Ai brutal Rede de camuflagem Ai muito é bom Vamos assim Acho que assim Acho que assim Tá Ok Roupa tá Acessórios Óculos Bandana Ok Óculos Ah Acho que tá bom Nem vou estar a mexer mais Para não estarmos a perder muito tempo Ok Salvar Personagem Outra Ok Arcade Modo mais fácil Modo normal Modo avançado Modo estratégico Pascadores avançados Extremo Ok Modo regular Que é modo normal Bora lá Vamos a isso E vamos para o jogo carregar Demoras muito a carregar Jogo Vai lá Anda com isso Ah sério Tanto tempo a carregar Ai 35% Ah sério Isto é um loodinho Quanto tempo meu Quanto tempo tem este carregamento Dez minutos Vai lá vai Já tá Finalmente Ubisoft apresenta Uma produção Ubisoft Paris O agente que eles mataram O agente que eles mataram Conhecia? Obrigado amigo Gabriel Sinto por sua perda Não poderia dizer que são ossos o ofício Mas não fica mais fácil Não Muito bom Imagino que esteja aqui há um tempo Tenho vivido como Karen Bowman Funcionária de assistência internacional Faz uns 5 anos Significa uma vida difícil Mas como disfarce é o suficiente Ok Ok Como você entrou no país? Voei de classe executiva de Manaus Estou revigorado e pronto para trabalhar Só fui pegando carona desde o barranco peru E quanto a você Eu peguei um ônibus em Rorrui e Argentina E bebi até chegar em Vilazón Ninguém queria dar com um bêbado no ônibus O que você explica Por que você cheira a bunda? Boa estratégia Ouvi rumores sobre vocês Eu era uma oficial de Campo Novato em Moscou Durante o golpe Falaram que vocês estavam envolvidos Amigo Gabriel Ah, devem ter sido outros Nunca estivemos lá Não é todo dia que se conhece uma lenda urbana em carne e osso Devia falar para o meu filho Talvez ele ouviria quando peço Para tirar o lixo É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você que me diz, Karen Bullham Assistência Internacional Ah, realmente? Estou certa de que já viram as metas horríveis De que os humanos são capazes Quando não há repercussões Mas vou dizer uma coisa Não importa como compartimentalizam Ou se dessensibilizam Não tem como se prepararem para eles sonham É um sonho Ele tem um traço religioso, quebeiro, delirante Seus votos de pobreza e castidade Se ele não está nessa com o Tio Tias ou dinheiro Está nessa pelo poder Essa força-tarefa conjunto é da CIA, DIA e Jota Sock Eu sou fantasma da casa para este passeio Bem-vindos à Operação Regicida Nossas instruções apontaram Obrigada Os Catares 26 Eles são um grupo de rebeldes Que têm mostrado resistência A Unidade Ao Santa Blanca Vamos encontrar o líder Para que Catar E as fique aterissados Boliviano já tem o histórico De odiar nós surprisemos Mas vamos torcer Para que o inimigo do meu inimigo Seja meu amigo Mas não tenho informações para ele Eu não vou Aí meu, muito bom Quatro soldados, esta é a ajuda que prometeu, que Sandoval prometeu Um Yankee morre e vocês mandam um cunhado de soldados Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca Este deve ser, deve fazer parte dos rebeles com certeza Como americanos não estamos aqui, lembram? Estes soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece Com a ajuda deles não precisamos de ser... São ghosts, meu Conhece a palavra, Hubert, Senhora Bowman? Conheçam o Pac-Katari, líder do grupo de resistência Cataris 26 Vamos trabalhar com os rebeldes para desestabilizar o Santa Blanca Hum, ouvi logo Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase seis anos Temos que coordenar alvos Não há tempo para isso, sabemos a localização do Amaru Amaru? Encontraram ele? Amaru é um dos fundadores do Cataris 26 Mais do que isso, nosso grupo se baseia em suas ideias Sem suas teorias sobre um proletariado agrário Não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo Amaru tem que ser salvo Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança Onde ele está? Não sabemos exatamente Sabemos que ele está na província É que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está Ok Eu vou ligar para a Activity Ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone e por satélite Boa caçada Obrigado Senhora Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele Tá certo Vai começar agora? Ok, agora sim Hora de merecerem seus salários pessoal Vão com tudo Abrir mapa tático Missões 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 Ok Admito que não estou confortável trabalhando com o Pak Katar e esses rebeldes O tipo de ideologia dele sempre acaba com mais corpos na terra O que está achando desta operação, Amado? No fim das contas, esta é uma missão de vingança Temos que nos focar em acabar com isso rápido Focalipse o tenente do Santa Blanca Uma rajada de balas do cartel Primeiro objetivo é encontrar aquele tenente do Santa Blanca para que a gente possa achar o Amaru Isto é o que? A personalização de personagem Ohhhh Mas eu estou ali na esquina, meu. Bom, vamos lá então. Vamos apanhar aqui um veículo. E vamos... ...dar o Baza. Vamos aqui neste tipo, se calhar. Aperta aí os sítios. Fantasmas, bora, meu. Então... ...faltam dois quilómetros. Epá, não preciso de tutorial, meu. Que coisa chata, pá. Vamos fazer uma caçada... ...com esta música extraordinária a tocar. Por rádio. E... ...bem. Extremamente sensível. Obrigado, amigo Gabriel. É isso mesmo. Vamos acabar com eles. Ai Tiago, estou com uns... ...pacaraças. O jogo está bonito. E aí estamos próximos da zona. E aí já ali, calma. Então meu, porque é que isto virou para cá? Granada! Ah, sério? Boa, Thiago. Não fizeste barulho nem nada, meu. Porque é que isto virou? Merda, acha que a explosão chamou a atenção deles? Pois é, acho que sim. De certeza que chamou. Isto. Ok, enfim. Vamos lá. Já ali. Amigo Gabriel. Ok, já identificámos um. O que está ali? Vamos tentar acabar com ele. Anda, tire-me. Agora, é melhor não assustar o alvo. Mudem para supressores. Eu estou vendo o alvo. Vamos avançar. Ok. Há mais inimigos para lá. Estão dois ali. Estão dois ali. Estão dois ali. Estão dois ali. Acho que é só. Estão dois ali. Está a sentir sincronizado. Miro no alvo. Em um alvo. E aperto x para colocar uma marca de sincronização nele. Ai ai ai. Já percebi. Indo para a posição. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, vai. Não, espera lá. Quando quiser. Não, não, não. Espera, espera, espera. Vai antes daquilo. Que aquele tipo está a correr numa galinha. Calma. Calma. Ai o homem não para meu. Para um pouco. Calma. Temos de ter cuidado para não chamar a atenção. Está na mira. Bom tiro, bom tiro. Tudo limpo. Está limpo aqui. Ok. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por estes suprimentos. O que é que há mais aqui para ver? Aparentemente nada. Está lá pela minha guardiã. Há mais lá a frente, ok. O que vai haver aqui dentro não há nada. Há pessoas mortas. Ok. Macabro. Mas está certo. O que há lá mais à frente? Aí. Ele é o único. Parece ser o único. Obrigado amigo Gabriel. Calma. O que é que há aqui? Boa. Com calma. Veja um narco. Perto da torre de vigia. Calma. Perto da torre. Então pera. Calma. Calma. Calma meu tubo. Calma. 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 Olha o tipo aqui, calma. Anda, tira-me. Está um para lá. Temos de acabar com aquele tipo. Vejo um sicário com uma submetralhadora. Lá, perto da caixa de comunicação. Ok, então... Certo, a caminho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quando quiser. Vai. Interroga o tenente. Ou seja, interrogar não podemos matar, não é? Óbvio. Calma. Com calma. É bem. Ai, há mais meu. Há mais. Espera, 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 espera. Há mais aqui. Ah, é lá em baixo. Ok. Ok, o tipo está mesmo aqui. Boa. Ok. É melhor, é? Bora, interrogar. É o seguinte, imbecil. Me responde, eu te meto uma bala nas tripas e te deixo pra morrer na merda. Lo entendes? Relaxa, cabrona. O que você quer? Amaro. Onde encontro ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele está na fazenda Toyo. Vai em frente. Daí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente. Gente como você. É um otário. Ok. A gente tem que acabar logo com isso. Liberta Amaro. Como já é velho. Não vai durar sob tortura. É novo. Se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de ele já estar morto. Talvez, talvez não. O Amaro é grande no movimento rebelde. O cartel vai manter ele vivo. Equipamentos. Máximo que puder para descobrir o que ele sabe. Não podemos arriscar nada. Tem muita coisa em jogo nisso aqui. Vamos lá. Ok. Vamos ter de sair daqui. Ai, um quilómetro. Vamos ter de sair daqui. Vamos voltar ao carro. Vamos voltar ao veículo. Bora lá. Vamos andando. O cartel não vai ficar esperando a gente rastrear e resgatar o Amaro. Ehh. Será que dá para fazer.. Ficar como arma secundaria. Onde é que estava? 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 O vico ficou longe. Segura aí. Vamos. Ai, maluco é sensível. Grande condução, meu! Consegue subir? Consegue subir? Consegue subir? Pato, tens de ir um pouco mais devagar, meu. Está a chover. Um vínculo adversário. Vai, vai, vai. Já passou para cá. Ah, é, 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 é. Vamos lá. Calma, estamos a chegar. Ok, ok, ok. Aqui está bom. Vamos a pé. Vamos. Temos companhia, olhos abertos. Avistei um sicário aqui. Chegando na fazenda Toyo. Vem-se, muitos desses sicários são ex-militares. Identifiquem seus alvos. Se o Amaru for morto por uma bala perdida, a operação registrada vai acabar sem nem ter começado. Puxa. Marcando o alvo. Está perto daquele local. Mais algum? Peguei outro. Peguei outro. Cinco até agora. Seis. Ah, isso é um boés, meu. Onde é que tu vais, meu? Calma. Ok. Vocês. Há alguém que trata ali daquele. Entendido. Há caminho. Trata desse. É só mandar, chefe. Ok. Calma. 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 Calma, calma. Vou tratar deste ao pé de um helicóptero. Calma. Não. Não. Eles vão ver você. Volte daí. Calma, calma, calma. Perdi meu arco, já passou pra cá. Atacando! Ah maluco, é sério. Puta que pariu! Então, aparece ai meu. O que é que está escondido? O que é que está escondido? O drone está no céu. Não, não é o que é que é fazer! Conte-me! Tem um monte de brilho de pressa! É assim amigo! É mesmo! É muito meu! É muito da hora! Está complicado aqui meu! Os homens basicamente tratavam deles todos sozinhos meu! Eu quase não fiz nada! Tudo bem, todos inteiros! Está tudo, está tudo inteiro meu! Marca, marca então! Não! Ok, temos de... Ei! Achei um estojo de armas aqui! Salvar ali! O que é isto? Pegar equipamento! Ok, equipamento adquirido! Mira! Panorâmica! Estes pôs nós! Agarraram a pessoa que não deviam! Exigo que me saquem agora mesmo de aqui! Hum! Mira, mira, mira! E é para qual é? Para esta? Se dá para esta? É bem possível! O que é que isto quer meu? Anexos! O que é que isto quer meu? Selecione a arma... Hum... No equipamento e aperte para mudar a sua peça! Ok! Então pera lá! Ah! Amigo! Desculpa! Tinhas mudado... Mudaste o nick! O nickname não estava a conhecer! Hahaha! Como é que é João? Está tudo bem? O que é que tu dizes grande amigo? Partes! Nova mira! Melhorar a precisão... E o alcance! Então fora vai! Tá! Como é que tu estás grande amigo João? Está tudo bem contigo? Vamos salvar aqui o... O tipo! O pessoal está na live! Se puderem deixar o vosso likezinho! Tá! Agradeço imenso! Vai ajudar imenso a divulgar a live! Muito obrigado grandes amigos! O que sobrou dele né? Vem! Vamos tirar você daqui! Ah! Bora lá! No máximo munição! Eles explodiram o helicóptero meu! Queria sair daqui de helicóptero! O nosso chip ficou para trás! Ah pá! Apanhamos outro! Azar! Ok! Aqui dois! Vamos neste! Vamos! Como lá! Para a frente eu encontro vocês! Pera! 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 Tira! Pera! Continuem sem mim! Ok! Este tipo fica para trás! Pra onde vou me levar? De volta com os seus amigos! Tentou-se espacatar e fez um acordo com os malditos estrangeiros? Biver de Messiu! Resolva isso com eles, Senhor! Calma meu! Ele salvou-te da vida! Ai o homem é um prigo a conduzir. Ai que prigo tu és meu. Vamos. Vamos. Ah maluco. Isto é muito longe. Vamos. Calma. 900 mil inscritos queria eu amigo João Paulo. Mas não é mesmo só 900 inscritos. Para já. Era bom que fosse 900 mil. Mas ainda não amigo. Já estamos bastante longe dessa meta. Ui ui onde nos viemos meter. Vai vai. Rápido. Rápido. Rápido eu disse que dei treta meu. Estamos quase nos 1000 amigo Francisco. Como é que é grande Francisco. Está tudo bem. Estamos quase nos 1000. É verdade já faltam mais. Faltam 100. Ata bem que é de amigo. Ah maluco que sorte. Câmara então. Câmara então. Câmara. Obrigado amigo Gabriel. Já viste se tiveste. Ai ia ser complicado realmente. Mas ia sempre dar atenção. Pelo menos ia tentar não é. Mas já ia ser bastante complicado. Mas até porque é assim. Quem normalmente tem 900 mil inscritos. Imaginemos. Não tem esse número de pessoas. Nem em live não é. Mas com certeza tinha muito mais. Que ao que neste momento temos. Em live. Ui treta 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 treta. Vai vai arranca arranca. Vai ficar a inventar. Primeiros dos primeiros. É verdade é verdade. É verdade Francisco. Talvez um dia quem sabe. Pá nunca se sabe. Não é. Vai ser muito difícil. Mas. Nunca digas nunca. Como diz o outro. É isso. Espera. Tem um estojo de armas aqui. É pá. Muitos fazem. A grande maioria não. Mas muitos fazem. Mas não fazem aqui no YouTube. Fazem na Twitch. Ou. Tem contratos com. 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 O YouTube. O Facebook gaming. A Twitch. E etc. Eles tem mesmo contratos. Eles ganham. Para. Fazer lives. Nessas plataformas. Aqui no YouTube nem tanto. Mas também não são muitos que. Que fazem. Eu é que gosto. Estás a ver. Gosto de fazer lives. Falar um pouco com vocês. Passar um pouco do meu tempo com vocês. É. 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 Sim. Fazer mais séries. Mas também fazem. Algumas. Algumas lives. Não todos. Uma pequena percentagem faz. Não todos. Uma pequena percentagem faz. Vamos dizer. Que suas palavras amorosas me fizeram vomitar. Eu é que gosto de fazer lives. Sinceramente. Não eram. Eu já disse. Gosto de. Trocar uma ideia com vocês. Falar um pouco. Passar um pouco do meu tempo com vocês. Sei lá. Acho que é uma coisa muito boa. Quero muito eles. Nós salvamos sicários comuns quando libertamos Amaro. Mas faz pelo menos três dias que eu não vejo o Jury Polito. Olha esta sexta que vem. Em princípio já vamos fazer live. Deixa lá ver né. Se por acaso ela cá está. Mas acho que sim. Em princípio esta sexta que vem. Já vamos fazer live na PS5 meus. E. Vocês podem contar com uma qualidade espetacular de transmissão. Agora estamos a 720p. Porque enfim não dá mais. A PS4 só dá 720p. Mas depois sei lá 4k ou 1080p mesmo. Alta qualidade mesmo. Preparem-se. Está quase. Falta pouco tempo. E. Atenção. Pá. A placa de captura. Espero que. Chegue de pressa. Se não chegar. Epá. Eu compro mesmo a. Eu compro mesmo. Vídeo disponível. Eu compro mesmo. A câmara da PS5. Para fazer as lives. A PC não se borra com essa qualidade. Então se fizer diretamente da PS5. Não há problema. O chefe do cartel Santa Blanca. Riki. E os dois últimos. Eram Layuri. E Erpolito. Mas já. O meu PC não aguentava. Yuri e Polito se conheceram num hospital estadual pobre em Chiapas. Onde Erpolito fazia residência. E Layuri trabalhava como enfermeira. Foi amor a primeira vista. Desde o primeiro momento em que se viram. Se tornaram inseparáveis. Um amor nunca visto. Um dia um botão chamado da plaga foi para a emergência. Todo baleado. Foi uma situação delicada. Ah estás a falar depois das séries. Dos episódios das séries. Não. Ah não. Eu vou. Não vou fazer os episódios das séries em 4K. Mas eu vou continuar com 1080. Vou é gravar os vídeos em 1080. Vou é gravar os vídeos em 4K. Depois transformo em 1080. Porque a qualidade. Fica quase igual. Digamos assim. Vai ser top. Preparam-se. Sabem quant a dor uma pessoa consegue aguentar até morrer. Sabem quant a dor uma pessoa consegue aguentar até morrer. Sabem quant a ser uma pessoa vivia acordada para sentires agora. E principalmente sabem como infligir essa dor. É o que fazem na província de Itacoa. Quando Santa Blanca captura alguém que se recusa a falar, Lá Yuri e Elopolito o fazem falar. Eles acabam pessoas. Brutal, amigo ninja! Isso é top! Isso é sempre top, amigo. Suenho, Ricky e Yuri. Continua a fazer a tua cena, meu. Continua a fazer. Enquanto Suenho o torturava. Sem parar. Por 47 horas direto. Ah, ok. Destruíram Rick Sandoval. E então Suenho o executou. Do Dançarine. Do Dançarine. Ok. Ação de segurança do Santa Blanca. Lembrem-se de conferir as instruções de Boma sobre a cadeia de comando deles. O cara no comando da segurança é El Muro, a muralha, guarda-coças pessoal e amigo de infância de El Suenho. El Muro tem um irmãozinho. La Plaga. Um bostinha nojento. E topzão, esta mira é top, meu. A caçada começa agora. Se queremos o sonho, precisamos ir subindo na hierarquia. Os primeiros alvos são Yuri e Polina. Fechamos a informação, rastreamos e apagamos eles. O Francisco está a brincar contigo, ninja. Então, achas? Ele está a brincar contigo, meu. Eu fico-se ofendido. Ok, então aqui temos o que? Missões principais, é. Informação importante. Investigação de Itaco? E como é o nome disto? Itacoa. Itacoa. Então, agora temos de empanhar a informação, é? Para prosseguirmos. Ok, então... Sei lá, estamos aqui. Vamos aqui. Bora. Eu dirijo. Ok. Siga. Continua a fazer vídeos, ninja. A sério. Não, este não é do Brasil. Este é na Bolívia. Amigo Francisco. Este passa-se na Bolívia. Ah, por causa deles estarem a falar em brasileiro. Ok. Em PT-BR. Para todos os dois. Eu tenho o jogo. Mas ainda não o cheguei, amigo. Pretendo fazer, sei lá, série, talvez. Fazer live. Dele. Não, não. Não havia, Francisco. Não vale a pena Eu já o comprei Eu tenho um problema em Taqua E Bowman me disse que você poderia me ajudar Meu povo precisa de ajuda Ah em janeiro acho Também quer jogar Eu gosto de Ditman A chama da revolução quase se apagou Me poupa da retórica Catari Só me diz o que você precisa Um comboio de suprimentos do cartel Passará pela província em breve Se o capturarmos a gente pode dar o suprimento Que meu povo precisa e recuperar a moral dele Você pode fazer isso Considere isso feito Ok é uma missão secundária Nova missão Exenção da rebelião Pode escrever tem um boés Francisco Mais um Mas o 2 está a top Ok Vou dizer que ele tem Tem mesmo muitos Meu Francisco E é para cá Boa Tiago És um contornado Cidade de Boa Vida Tem que ser Justice Tenho Um e o 2 Ok calma lá O objetivo é ali Vamos deixar o veículo aqui E vamos a pé Mas está aqui alguma coisa Espera Tenho um Justice 1 e 2 Por acaso Algo aqui Que me interessou Esta coisa marcada no mapa Tá tudo bem Adeus Otários Atrasado a ver os teus vídeos com isto da miúda Ah pá Então Vamos lá Prioridades primeiro Comprei-se perfeitamente Ok calma Era isto? A coisa marcada no mapa Ah Depois vais vendo Quando tiveres tempo vais vendo Merda Temos companhia Do Sniper Ya Já saiu muita mais coisa Já saiu o Spider-Man e etc No Lichão Onde mais? Também não vejo muito porque estou nas aulas Tiago Ah tranquilo Ninja eu compreendo Entendido Vou para a posição Vai 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 É só não andar chefe É isso Calma Vai para a posição vai Deixa-me Ver Onde estão estes otários Calma Não dá para ver se ainda Ya Francisco Então lá quando tiveste tempo Boa O abate testemunhado Calma Vamos fugir daqui O amigo Gabriel Vamos deixar Vamos deixar as coisas Acalmarem Calma 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 Eles nos viram É Tem calma Vamos deixar as coisas acalmarem por aqui Que chingados esperas A partir da madre com todo Vamos seguir de 100 mandas Disparem Disparem É questão de segundos até eles chegarem na gente O que vamos fazer? Calma Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Obrigado amigo Gabriel Calma Vamos sair daqui Isso Com calma Com calma Que chingados Onde é que eles andam? No Onde é que eles andam? é isso calma Olha... Oh 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 oh!!! ENTÃO MEU!!! Eu vou tirar esses imbecis Pá, não morram, hã. Ok, boa. Falta um. Ah, já foi. Ah, fracotes, fracotes, fracotes. Boa, boa equipa, boa equipa. Aquele jogo com o Miguel é que é uma moça do caraças. Então, então Francisco. Há mais? Peraí. Calma, há... O que é que havia aqui? Calma, desce lá em cima. Uma moca. Ai, 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 a sério. Farto-me de rir, meu. A jogar naquilo. Estás a brincar. É engraçado, podes crer, meu. É mesmo. Pá. Já combinei com ele, desta semana, gravámos mais uns contos. Para depois eu postar aqui no canal. Já sabes como é que é o tempo também? O meu tempo no trabalho, o dele também, é complicado, pá. É verdade, é verdade, é verdade. É isso mesmo. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Mas o charme do jogo é esse mesmo. A história não é nada especial, mas... Epá, é muito divertido jogar a dois. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Então. Calma. Marcar. É bem. E há outro. Calma. Há algum por aqui. Onde é que está o tipo? Ah, está ali, está ali, está ali. Boa. É isso. A barra está limpa. Calma. É isso. Há mais dois por aqui. Onde é que eles estão? Ainda? Que tipos chatos, meu. Calma. Calma. Ele vem para aqui. Olha, olha, olha. Boa, Tiago. Finalmente, meu. Esperaste e falhaste para caraças. Onde é que eles estão? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Onde é que está? Onde é que está o tipo, meu? Onde é que está? Oh, peraí. Boa. É bem. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que está o tipo, meu? Adeus, otário. Vêm mais? Espera. Onde é que é? Lá em cima, talvez. Sei lá. Como é que nós vamos lá para cima? Eu queria apanhar estes depósitos, meu. Como é que nós vamos para ali? Não há uma escada aqui, meu. Ah, aqui. Calma. Olha, olha, olha. Olha aqui. É bem. Parece ainda haver outra aqui. Uma zona. Ah. Na casa seguinte há mais. Aqui dentro. E aqui há mais. Isto não é aquele jogo que não gostavas muito? Não, não, não. Isto é o novo. Isto é o mais antigo. Isto é o Ghost Recon Breakpoint. É pá. Isto é que não curto nada. Isto é muito bom, meu. Isto é muito bom. Vai, 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 vai. Vai até aí. Ok. Temos de ir apanhar informação. Então vamos lá. Eu acho que a área está livre. Você quer procurar por informações aqui? As informações estão ali. Estão aqui. Ok. Vamos salvar estes tipos. Coitados. Vai. Podem ligar à vossa vida. Vão, vão, vão. Vão à vossa vida, amigos. Quanto tempo. Quanta bala era o que estava buscando? Se acabou de me largar. Espero que me durem. Conseguimos a localização da garagem onde o Polito deixa seu carro esporte. Se pegarmos ele pegamos seu GPS. Uma nova missão. Cartos esportivo do El Polito. Deixa-me ver. Ainda há mais informação. Temos uma nova missão principal. Missão da história. Mais uma missão. Mas também temos informações que vão dar para desbloquear novas missões. Portanto, vamos já apanhar a próxima informação. Vamos para lá. Vamos apanhar um veículo. Eu quero um veículo mais badass. Não quero estes carros podres. Há aqui nenhum veículo militar ou assim? Tiago, deixa lá. Não há aqui nada. Há algo aqui. O que é que se passa aqui? Há algo para aqui. Lá em cima, talvez. É ali, é ali, é ali, é ali. Aqui há. Localiza pontos de habilidade. Localiza operações rebeldes. Pontos de habilidade, vai. Ok. Tá. Primeiro, vamos. Aqui há as habilidades. Que ainda não desbloqueámos nada aqui, meu. Arma. Mira estável disponível. Ok. Mira estável. Comprar. Aqui. Dispressão sem mira. Tá. Aqui não dá. O que é que há mais aqui? Arma. Drone. Bateria. Vamos meter mais bateria no drone. Visão noturna. Olha, boa. Boa então. Ah, não dá para mais. Ah, ok. Para manter a Bolívia livre. Bom, mexido aqui. Yo, o que quer que você esteja fazendo para evacuar mesmo isto? Nova gravação de El Suenho. Santíssimo. Bom, vamos levar-me a este veículo aqui, bora. Vamos lá. Vamos. Então, otários. Vamos. Está tudo? Cuidado com a criança, mano. E, 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 e. Para cá, vamos. Os próximos. Os próximos. Da próxima, ok. É... É para... Aqui. Vamos. Temos hostis na área. Ok, ok, ok. Avistei um sicário aqui. Não vejo eles. Ali na volta do helicóptero. Espera, espera, espera. Visa noturna. Calma. Ah, drone. Ué, drone. O drone está no ar. Marcando um capitão. Peguei o terceiro alvo. Agora são cinco. São uns quantos, meu? Ui, ui, ui. Está fora do alcance. Fora do alcance. Calma. Está fora do alcance. Está fora do alcance. Está fora do alcance. Está fora do alcance. Acabei de ver um com submetralhadoras. Aqui, há mais algum? Ok. Vamos ver mais para cá. Olhe a bateria, olhe a bateria, olhe a bateria. Esquece, 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 esquece. Ah, ok. Está bom. Vamos. Ei, tem um narco. Onde você viu eles? de... O que é que vai entrar? Onde você vai entrar? Onde você vai entrar? Onde você vai entrar? Ia ter medo. Boa. Calma. Aqui há mais... Há mais? Espera aí. Onde é que há mais? Esse está aqui. Oh, oh, oh. Está aqui. Olha ali, olha ali. Olha lá aí. Mais. Há mais? Mais um. Vem. São muitos, meu. Ainda são uns quantos. Ele está com pouco alcance. Pai, acho que é tudo, não? É tudo. Ok. Calma. Boas, Martim! Exame noturno. Indo para a posição. Este trata é o dele. Deixa estar. Trata tudo daquele ali. Isso. Vai, vai, vai. Vai para lá. Certo, caminho. Pronto. Quando quiser. Ok, calma. Tem-se de ter um pouco de calma, tá? Olá, Martim! Novamente. Ah, fizemos só algumas missões. Nada de especial, amigo. O que mais dá para a webcam? Olha, está quase, amigo Martim. Está quase. Está a sexta-feira, em princípio. Já fazemos live com a PS5. Tudo certo, eu vou ver você. Calma. E em princípio, já com a webcam, tá? Aqui há algo. Isso. Calma. É. Com muito sueño, vai tão chingo, agora. Calma. Indo para a posição. Vai para a posição, vai. O unboxing. Ah, vou fazer o unboxing, sim. O unboxing, em princípio, vou fazer aqui na quinta-feira. Ah, aquele otário vimos ali, mano. Perdemos o efeito de surpresa. Boa. Não, se protejam. Boa. Então, mano. Ele levou um tiro na cabeça, meu. Trataram dele? Boa. Quando faz... Ah, vais gravar com o tele ou alguma câmera? Não, vou gravar mesmo com o telemóvel. O telemóvel bom, claro. Não com o meu. Mas de um amigo meu. De alta qualidade. Vou gravar mesmo... Com o telemóvel que é mais fácil. Ok, a informação está aqui. Aqui há suplementos. Ou suprimentos, ou sei lá. Qual é o tele? Olha, não faço ideia. Sei que é o telemóvel do Miguel, que tem muita qualidade. Tem alta qualidade, a câmera e tudo isso. Não sei qual é o telemóvel que tem comigo que ele tem. Sei que é bom ter alta qualidade, a câmera e tudo. Ok, aqui está tudo visto, não? Eu acho que sim. Agora, vamos. Não é aqui. Vamos. Temos ali mais missões principais. Precisamos de editor para o vídeo? Não, amigo. Eu faço... Eu edito isso depressa. Agradeço na mesma, tá? Mas faço isso depressa. Até porque eu, no dia que for gravar, lance logo aqui no canal. Logo, logo, logo. Edito, fora. E meto logo aqui no canal. Nem vou perder mais tempo. Espera. Espera lá. Então, não havia mais... Afinal, não. Não havia mais informações para apanhar. Se calhar, não. Olha, mas há aqui uma missão da história. Vamos para esta missão aqui. Descobrimos que um capitão da unidade, chamado Fuentes, trabalhou com Yuri Polito. Interrogue Fuentes e veja quais informações ele pode nos dar. Obrigado, amigo Martin. Isso vai ser depressa. Eu depressa faço isso e... E meto logo lá. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Amigos, bora lá, vá. Vamos nessa. Entrem aí. Ei! Deixaste o homem no chão, meu? Ha! Bora. Bora lá. Daqui um caminhão inimigo. Ai, brutal. Vai, vai, vai. É tão meu. Brutal, mano. Já ela vai... Já ela vai lá do outro lado. Ok, bom. Vamos para a missão. A missão é ali. Vamos lá. Em princípio, esta zona é nossa, não? Ou pelo menos dos nossos aliados. Unidade. O que é isto? As forças da unidade... São uma facção inimiga poderosa que atacarão você à primeira vista. Matar soldados da unidade aumenta o nível de patrulha da unidade, a menos que você não seja detetado. Mantenha a descrição para diminuir o nível de patrulha... Ah, certo. Ah, é? Isto é um sítio inimigo, é? Atenção, hostis na área. O helicóptero ninguém repara. Já, podes querer. Beleza. Esta é a base da artilharia da unidade. Estamos atrás do capitão que está em contato com o Yuri Polito. Precisamos dele vivo. Bem, entendido. Porra. Então, vai, vai. O drone está no céu. Bom, isto vai ser complicado aqui. Lá vamos nós. Achei. Avistei o capitão da unidade. Ok. Há por aqui mais algum? A unidade é o quê? Tipo a polícia? Sei lá. Percebi bem. Está fora do alcance. Ok. O capitão é este, não? Deve ser. Eita, maluco. É ali. Está perto de uns moradores. Bateria. Ok. Tiago, quando for disparar, é bom que tenhas a certeza do que estás a fazer, meu. Certo, é o caminho. Não. Certo, é o caminho. Pronto. Quando quiser. Então, dispara. Boa. Peguei ele. Essa foi perto pra caralho. Estas luzes estão a fazer muito mal aqui. Há alguma coisa aqui? Não. Não há aqui nada. Há prisioneiros para cá. Os prisioneiros podem nos ajudar, penso eu, daqui. Espera. Espera. O sniper está para lá. Vamos lançar o drone aqui. Aí está. Os prisioneiros estão ali. Não sei se há para aqui mais algo. Eles têm um gerador lá. Você quer desligar as luces deles? É. Pode ser uma boa estratégia. Tem um atirador na torre. Mais um sniper. Desce do alcance. Vai ser complicado chegar àquele tipo, meu. Não. Desce do alcance. Há mais alguém aqui? Bateria. Ok. Estão indo para a posição. Vai. 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 Vai para a posição. Vai. Há sequer nem é preciso. Não. É melhor. Pode. Então dispara. Vai. É isso. Boa. Dá para passar aqui? Não dá, meu. Ah, maluco. Eu queria salvar a estes tipos, meu. Para ele nos ajudar. Ah, dá, dá, dá. Calma. Dá. Vai. Vai. Abrir. Vai, vão, vão, vão. Vocês estão salvos, vai. Agora vão-nos ajudar vocês. Vão-nos ajudar a nós. O sniper já se foi. Mas, ele deve ter munição lá em cima. Todo mundo está aqui. Munição marcada no mapa. Aí, os homens estão zangados. Calma, não. Ah, a munição não está aqui. Está lá em baixo, será? Calma. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Munição. A unidade e os rebeldes estão trocando tiros. O que você quer fazer? Pá, deixa os... deixa os disparar, meu. Deixa os... Entrarem em conflito, meu. Problema deles. Não vou encontrar. Calma. O inimigo entra na área. Para aqui mais algum inimigo ou não? Ali há. Oh, oh, oh. Ali. Aqui. Boa. Mas quase fora do alcance. Parece que há mais alguém para aqui. Por aqui estão os gringos. Alguém na torre ali? Não. Ah, está. Está tudo, parece. Penso eu. Ui, 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 ui. É a loucura total aqui. O inimigo entra na área. Calma, calma, calma. O inimigo está perto. Os rebeldes estão a atacar? Sim, deixa eles atacar-me. Calma. Parece que há um tipo aqui próximo. Onde é que ele está? Ah, estás aqui, é? Ok. Calma. Ah, mais para lá. Calma. Vai, drone. Então. Onde é que há mais? Ah, ok. E há mais para cá. Ah, está ali. Ok. Ah, maluco. Então, não tinha chegado a posição. Calma. Quando quiser. Abrindo fogo contra esses putos. Granada, se protejam. Vai, sai daí, meu. Boa. Você se encrencou, bruxão. Boa. Calma. Avisamos que os reforços já vêm em caminho. Ah, maluco. Reforços não, meu. Calma. Não tem nada. Espera, precisamos de munição. Vamos apanhar aqui. Apanha a munição. Apanha. 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 Eles vêm dali, os reforços. O metralhador do jeep, onde é que está? Ah, tens razão, podes crer meu. Como é que eu ainda não tinha reparado? Uh, calma. Pá, assim não consigo ver nada, mano. Uh, isto está... Está tenso, está tenso, está tenso, está tenso, sai. Sai daqui, meu. Deixa de bugar. Calma. Calma que isto agora está tenso, meu. Amiguenzo, está tudo bem, grande amigo. Amigos, venham-me salvar, mano. Venham. Então, vá lá. Ajudem-me aí. Boa. Vai, vai. Valeu. A Inha não, quase, quase. A Inha não. Boa, calma. Não foi preciso lá ir. Indo para a posição. Estás ou não, meu? Pronto, quando quiser. Ele se foi. Ui, 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 ui. Ah, maluco. Agora é que falecemos mesmo. Ai, era um boés, meu. Boés, mano. Mesmo boés. Tenso. Não, não. Não é Call of Duty. Isto é... Ghost Recon Wildland. Amiguenzo. E agora demora dez anos, irmão. A carregar. Vai lá, meu. Entra. Abre. Vamos. É para hoje. Jogo. Diz, amigo. Diz, amigo. Diz, amiguenzo. Ai, a sério. Ai, é onde nós começamos novamente, meu. Estás a brincar comigo, só podes, meu. Ai. Ai. Não. O que era assim? Esperem, tem atividade gestil. Vejo um soldado da unidade. Lá, naquele bunker. Beleza, esta é a base da artilharia da unidade. Estamos atrás do capitão que está em contato com o Yuri Polito. Precisamos dele vivo. Entendido. Porra. Como é que eu faço, amigo? Olha. Entras no jogo. Depois carregas no botão share. Que é o botão... Obrigado, amigo Gabriel. Entras... Carregas no botão share. E depois dá lá uma coisa que diz assim. Transmitir jogo. Ou uma coisa assim. Carregas aí. Depois é só escolheres. O título da live. E etc. Escolhes o título da live. As tags. Tudo. A descrição. E isso tudo. Franco atirador. No topo da torre. Entendido. A caminho. É isso. Basta ir já. Assassinar. Já posso atacar. Vai. Então ataque. Alvo eliminado. Volte antes que vejam você. Que é ele. Por favor. A partir de si já daí. Uma porra. Ei. Veja um capanga. Dentro do bunker. Dentro do bunker. Dá para ir lá? Consegues lá ir? Ou não? Vamos tentar... Agora não vamos libertar aqueles tipos para não dar em porcaria. Entendido. Vou para a posição. Vai para a posição. Vai. Rápido. É só mandar chefe. Alvo abatido. Volte. Volte agora. Boa. Ok. Ganhamos um ponto de habilidade. E agora vamos mandar o drone. Enviando o drone. Tem um atirador na torre. Então, o tal capitão... Vamos já marcar os tipos. Gerador... Aqui... Franco atirador. O topo da torre. Caminho da posição. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Já posso ir. Pode. Então, dispara. Vai. Tá. Dispara aí. Alvo abatido. Ok. Boa. Agora vai para aquele ali. Temos de esperar. Temos de esperar. Enquanto carrega. Vamos ver aqui. Quais são os negócios que faz transmissão? Tipo, tem YouTube? Tem Twitch também? Sim. Pode escolher qualquer um. Ou fazer transmissão para o YouTube ou para a Twitch. É tu que escolhes amigo Gabriel. Ah, desculpa. Amigo Enzo. Ok. Vai, vai. Tá? Boa. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Já posso atacar. Então, ataca. Vai. Boa. Temos um vilão a menos. Boa. Ok. Aqui está limpa. Aqui está limpa. Esta zona está limpa. Estás a dizer se sai no Facebook? Olha, no Facebook não dá amigo. Diretamente para o Facebook não dá. Porque... A Sony não tem acordo. Não tem nenhum tipo de acordo. Vejo um soldado da unidade. Lá, naquele bunker. Ok. Ok. E há mais aqui, não? Consegues ir lá? Espera aí. Estou indo para a posição. Vai, vai lá. Já posso atirar. Espera aí. Calma. Atacar-te. Isso. Deitei ele. Boa. Calma. Há mais para cá. Com certeza. Onde é que há mais? Onde é que há mais? É para aqui sim. Onde é que eles estão, meu? Os outros soldados. Peguei outro alvo. Então dá-lhe. Estás mesmo aí ao pé dele ou não te faz nada, meu? Hahahaha. Entendido. Vou para a posição. Ele pode não estar proibido. Estás mesmo aí ao pé dele, meu? És um bateiro. Pá. Estás a usar o tiro duplo. Os gajos... Hahahaha. Hoje tu não matas nada aí. Ah, realmente é verdade. Isso é verdade, Francisco. Mas espera. Pá. Isto é só para dar uma pequena ajuda. Vai. Mate. Atacar. Vai. É isso. Nós cutucamos a colmeia. Abrindo fogo. Já deu porcaria. Temos um homem abatido, porra. Calma, meu. Porra. Calma. Com os reforços. Vai, vai, vai. Rápido. 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 Curar. Ai, filho da puta. Lleva. Olha. Vem daquele lado. Calma. Maldição. Maldição. Entendido. A caminho. Vai atrás, meu. Vai. Vai. Já posso atacar. Temos um visão a menos. Isso. Aparece. Vamos subir. Calma, 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 calma. Já ívei mais, meu. Vai lá, vai. Calma. Recupera. Isso. Já ívei mais tipos, meu. Tipos chatos, para um caraças, vamos já tratar deles, meu. Entendido, voa para a posição. É só mandar chefe. Vai, dá-lhe. Inimigo morto. Vai lá meu. É para hoje meu. Não vai dar, calma. Será que dá tempo? Não, não vai dar. Eles já estão aqui. Eu vou já matá-los meu. Ah maluco, meias de ficar sem munição agora, otário. Vai. Ah, outra vez reforços meu. Então ataca. Ah, sério? Nunca mais passamos daqui, é? Está só mandar reforços, reforços, reforços. Que tipo de chatos meu. Vai lá vai. Otários. Que tipo de chatos se meteram? Já ali. Ai tantos meu. Ok, vamos fazer a missão. Eu queria apanhar o resto das coisas, mas caga lá nisso. Desculpem lá pela expressão. Vamos fazer a missão. Vamos fazer a missão e pronto. Eu queria apanhar aqui os... O material. Mas enfim. Vamos lá. Olha aqui. Põe a munição. Vai. Vai, 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 vai. Onde é que o tipo está? Está lá em cima. Onde é que está a escada? Escada meu. Onde está a escada? Está aqui. Tu otário. Para já. Relaxa aí, ele não precisa morrer. Quero ter medo. Que porra é essa? Como vai, pau no cu? Merda. Me mata agora mesmo. Não vou falar nada, carajo. A escolha é sua. Mas com dois sádicos... Fala e cala. O outro dia pode ser você pendurado no teto deles. Não pode confiar neles. Seria um alívio se eu tirasse eles da sua vida. Olha, não sou dedo duro. Mas vamos dizer que sim. Eles me assustam. O problema é que nem estão em Itáqua. Então chama eles de volta para Itáqua. Fala que tem uma entrega para eles. Vai lá meu. Olha, boleto. Tem um cordeiro pronto para entrega. Um borrego. Vale? Vale. Ok. Vai isso. Vão. Vão embora, vão embora. Saiam daqui. Saiam, saiam. Vão. A vossa vida. Não há nada para ver aqui. Otários. Ok. Eles já foram. Ufa. Ufa, ufa, ufa. Calma. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Boa equipamento. Há muita coisa aqui para apanharmos. E vamos aproveitar. Obviamente. Ok, vamos sair daqui. Acho que é para aqui. O que é? É. Naquela casa, há lá algo. Olha aí. Comunicações. E há aqui também. Mais o que? Mais o que? Combustível. Boa. Daquele lado há mais. Vai. Boa, há mais para lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Onde é que está? Hum? Ah, está aqui deste lado. Ok. Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Espera. Havia mais lá. Ah, mas isto é fora. Ok, fora é fora. Calma, há algo aqui. Aqui. Onde? Então, meu. Há algo aqui, mano. Ah, está aqui. E aqui também há algo. Vai. Então, marca o suprimento, meu. Ok, é bem. E aqui. Vamos haquear o PC. Caixas de equipamentos. Operações de rebeldes. Invasões por suprimentos. Vai. Ok. Boa. Armas secretas. Ah, e já estava isto, não? Tá. Não. Ah, não. Espera. Ora, aqui está tudo. E agora. Mais missões principais. Temos para cá. E temos. Essencialmente para cá. O casal está voltando para Itaqua. Tudo o que temos a fazer é descobrir onde eles estarão exatamente. A unidade está se retirando. Podemos prosseguir. Boa. Vamos só. Já agora. Eita. Libertar aqueles prisioneiros ali, coitados. Vai. Podem ir à vossa vida, amigos. Tranquilo. Espera. 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 Há ali informações sobre uma arma. Onde é que é? Para cá. Uh, este sim. Vamos levar a isto Onde é a informação sobre a arma? Há ali papéis ou sei lá? Calma Dá para passarmos aqui? Não, obviamente que não, não é Tiago? Estavas lá adentro, meu? O que é que saíste? Otário, meu Vamos entrar novamente Ok, entramos Eita maluco É para cá Ok, a informação era aqui Documento, evidência fotográfica Então Ah Já tinhas visto Ai, que grande otário que tu és Ok, onde é que era a arma? A arma é aqui Olhem só a estojo de armas Calma Apanhamos munição, dá para apanhar? Não, está cheio Aqui, aqui, aqui Vou pegar equipamento Mira P K A Vamos abrir Editar Novo Mira Manejo é pior, mas tem mais precisão e alcance É isso mesmo que eu quero, mano É isto Fora Ok Ok, vamos ver Uh E agora sim Agora sim Agora sim Ok Aqui mais alguma coisa de armas Ah, mas é aqui fora Caixa de armas E onde é que é? É para lá Vamos lá Vamos sair daqui Medal Vem, 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 vem Vai, vai, vem, 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 vem Ui E há muito mais coisas aqui Além de caixas de armas, meu Muito mais! Vai! Boa! Aqui! Não há nada! Lá em cima! Eu estou vendo um estojo de armas! Isso é o objetivo principal! Mas para lá! Olha aí! Vai ver meu look! Ok! Lá em cima! Olha aqui! Olha aqui! Lá em cima! Ah mal! O que é que temos aqui? Ah! Isso pode ser útil! Ok! Esculpeta super shorty! Olá! Como é que é Edson? Tudo bem grande amigo? O que é que tu dizes? Ficou aqui! Ficou aqui! Alguma coisa! Acho que é do lado de fora talvez! Deve ser mesmo do lado de fora! Espera! 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 Não é aqui! Temos de descer! Onde é que descemos? Onde é que saímos daqui meu? Então! Onde é a saída disto? Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Ok! É lá atrás! Então! Lá atrás! Lá atrás! Lá atrás! É aqui! É aqui! É aqui! Vai! Vai! Ah! Maluco! Vai! Ok! E há outra ali! É bem! Duas habilidades disponíveis! Ok! 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 Duas habilidades! Bora lá então! O que é que temos aqui? Temos... Visão noturna! Do drone! E o alcance! Vamos ao alcance! O alcance é... É importante! Aqui temos itens! Paraquedas! Mina! Granada! C4! Visão térmica! Visão térmica é bom! Olha! Isso é muito bom! Vai! Ah! É preciso dois! Ok! Não dá! Físico! Vigor! Boa! Esquadrão! Boa! Ok! Vamos aqui ao físico então! Vigor! Mais! Vai! É isso! E tá! Ok! Agora vamos apanhar ali um... Um veículo super potente! Para darmos o get the fuck out! Para darmos o get the fuck out! Daqui para fora! Olha! Agora com o vigor já podemos correr muito mais! Ok! Aí está! Aí está! Aí está! Aí está! Aí está! Segura aí! Eu dirijo! Tá em PT-BR! Tá Edson! Tá assim! Ok! Missão! Missão principal é aqui em baixo! O movimento rebelde do Park Katar está à beira da derrota! Se o ajudarmos a virar um jogo, poderemos contar com o apoio dele no futuro! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Desculpe senhor! Ai senhor, desculpe! Vinhas lá um helicóptero para apanhar... Eu sei Francisco, mas eu apetecia-me conduzir este carro. Eu apetecia-me experimentar este veículo. Isto é uma pinta do caraças. Este carro vai lá vai. Olha aí, ordenar. Cancelar, cancelar o ataque. Estão com barulho. Eles estão desconfiando de algo. Ok. O veículo vai ficar aqui. Vai, vai, vai. Já chega, chega, chega. Vamos. Calma. Está abrindo o fogo. Ahhh, só podes estar a brincar comigo. Ahhh, sério. Isto já deu porcaria aqui. É tudo do lado, meu. Pronto, já fomos. Vai. Estou indo para aí. Ia. É safe, é safe, Francisco. Ok. Pô, equipa. Vocês são topos, meu. Ei, ei, ei. Estou indo para aí. Calma. Está um tipo aqui. Algures. Vai, vai. 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 Vai rápido, meu. É só mandar, chefe. Ah, maluco. Aqueles tipos fizeram muito barulho, meu. Aqueles tipos fizeram muito barulho. Isto deu logo porcaria, mano. Enfim. Ok. A culpa é tua, Tiago. Começares-te feito otário. A brincares com o novo veículo. Se não falou com o novo veículo. Como faz vídeos. Olha. Eu já te disse. Desculpa, amigos. Desculpa lá. É assim. Eu gravo com a facecam. Eu tenho uma facecam. Uma câmara. Gravo no PC. E depois, para gravar os gameplays na PS4. Carregas na mesma no botão do share. Onde fazes as lives. Mas tens lá. Capturar clip. Ou uma. Diz-me uma coisa assim. Tá. É o que diz lá. Espera. Deixa lá ver. É clip. Tá. Aquilo diz lá mesmo. Clip. Aqui. Depois aquilo começa a gravar sozinho. E tu. Fazes a captura do gameplay. E depois. Passas para o PC. E eu. Pegue na minha facecam. Pegue no gameplay. Junto tudo no editor. Faço uma edição. Claro. E tá. É um quilómetro ainda, meu. Pare. E marque o comboio. O comboio. Do Santa Ana. Ok. Amigos. Eu vou ficar por aqui. Tá. Estamos quase com duas horas de live. Muito obrigado. Por terem. Comparecido aqui. Por terem estado comigo um pouco. Por terem. Dispensado um pouco do vosso tempo para. Estar aqui um pouco comigo. E. Divertir-nos juntos. Todos. Amanhã vai seguir um novo episódio do. Da nossa nova série. De. Spider-Man. Homem-Aranha. Miles Morales. Passem por aqui. Por volta aí do. Meio dia e vinte. Meio dia e meia. Tá aqui uma nova. Um novo episódio. Amanhã não vou fazer live. Tá. Porque vou ter de gravar. Tem muita coisa para gravar para o canal. Para ter vídeos prontos para vocês poderem assistir ao longo da semana. Mas. Terça. Terça. E quarta. Está amanhã a grande Francisco. Mas terça e quarta. Fazemos lives. Tá. Portanto. À mesma hora de sempre. Vinte e uma horas. Terça e quarta. Apareçam por cá. Se quiserem assistir mais uma livezinha. E. Se tudo correr bem. Sexta-feira já fazemos live. Na PS5. Live com muito mais qualidade. E. Já com facecam. Tá. Enfim amigos. Espero que tenham gostado da live. Eu o diverti-me imenso. Este jogo é muito bom. E. O que vai ser. Pá. Não sei. Escolhe aí Francisco. Sim. Vou terminar amigans. Vou terminar por aqui. Escolhe aí tu o jogo Francisco. Dos que nós andamos a jogar claro. O que é que tu queres. Sei lá. Então olha. Tens. Sonic. Tens. Death Stranding. Este jogo é fixo. Tens este. Posso trazer também deste. O que é que temos. O que é que andávamos a jogar mais. Andávamos a jogar outro jogo qualquer. O Days Gone. Que é para terminarmos também. O Metal Gear Solid. Sei lá. Andávamos a fazer live tanto de jogo meu. Então o Resident Evil 2 só com o Leon. Posso fazer Resident Evil 2. Mas quarta-feira tá. Amiganzo. Fica prometido quarta-feira faço o live de Resident Evil 2. Com o Leon. Mas agora deixa o Francisco escolher. Uma mensagem. Um jogo. Francisco. Tu disseste aqui qualquer coisa que. O YouTube não. Não gostou. O Days Gone. Ok. Então. Terça-feira fazemos live de Days Gone. Quarta-feira fazemos live de Resident Evil 2 Remake. Aí. A campanha do Leon. Ok. Fica combinadíssimo. Grandes amigos. Amanhã. Quem quiser assistir. Amigo João Paulo. Amanhã quem quiser assistir. Sai aqui um novo episódio de Spider-Man Miles Morales. Eu também não sei. Não consegui ver. Só me aparece aqui a dizer. Mensagem eliminada pela equipa de moderadores da Google. Portanto. Se esta alguma coisa que o YouTube não gostou. Enfim. Amanhã. Spider-Man. Como eu estava a dizer. Amanhã. Spider-Man Miles Morales. Miles Morales. Por volta de um meio-dia e um quarto. Meio-dia e vinte. Grande João Paulo. Mas. Como eu já disse. Terça-feira voltamos com live de Days Gone. E quarta-feira. Também confirmado. Live de. Metal Gear. The Resident Evil 2 Remake. Como eu já ia dizer. Como eu disse. Há pouco. Estou bugar. Desculpem lá. Como eu disse há pouco. Esta sexta-feira. Em princípio. Já iremos fazer live na PS5. Tá. Iremos fazer live na PS5. E já com facecam. Se tudo correr bem. Live na PS5. Com facecam. Na próxima sexta-feira. Tá. E. Na quinta-feira. Vai sair claro aqui. No canal. Unboxing. Da PS5. Estou bastante ansioso por isso. E aposto que vocês também. Grandes amigos. Muito obrigado por terem estado por aqui. Grande abraço para todos vocês. Falou amigo João Paulo. Grande abraço para todos vocês. Resto. Bom domingo. E. Boa segunda-feira. Quem for trabalhar. Bom trabalho. Quem for para a escola. Quem for estudar. Boa. Boas aulas. Enfim. Abraços. Abraço Francisco. Para todos vocês. Fiquem bem. Grandes amigos. E. Fui. Vou levar para aquele lugar. Abraço amigo João Paulo. Abraço Enzo. Abraço Francisco. Abraço Gabriel. Abraço a todo o resto do pessoal. Tchau amigo Enzo. Fiquem bem.